Eu quero agora De todo meu coração Agradecer meu Senhor Porque me fez Um homem bastante honrado E está sempre ao meu lado Me demonstrando amor Ele me livra Dos maus acontecimentos Dos perigos de acidentes Ele é meu protetor E está comigo Nas viagens que eu faço Sempre guiando os meus passos Ele é o meu Senhor Um certo dia Quando menos esperava Um amigo me convidava Para juntos viajar Nesta viagem Eu seria o motorista E para pegar a pista Começamos a combinar Ele dizia Meu carro não está perfeito Mas eu não tenho outro jeito Porém ande devagar Porque um carro Nunca é de confiança Pode mesmo ter mudança Até mesmo se estragar Mas Deus é bom E poderoso E correto Está no momento certo Sempre para ajudar Ele não deixa Os seus desamparados Ele está sempre ao lado Pois podemos confiar Já meia noite Nós a viagem seguia Gente na carroceria O carro veio estragar Descemos todos Mil metros foi empurrado Porém ele bem pesado Quase não pôde aguentar Enfim chegamos Num posto de gasolina Homens jovens e meninas Começaram a aclamar Pedindo a Deus Para resolver este problema E Deus arma Seu esquema Para o seu povo auxiliar Fora de hora Quando um homem apareceu E o povo percebeu Logo se aproximou Logo se aproximou Pois ele estava Indo para a sua casa No momento Deus te usava E o carro ele arrumou Aquele instante Todos nós agradecidos Fomos dar o merecido Porém ele não cobrou Dizia vai Pois eu sempre te acompanha A nossa fé foi tamanha Em Jesus nosso Senhor Mas Deus é bom e poderoso E correto Está no momento certo Sempre para ajudar Ele não deixa Os seus desamparados Ele sempre está ao lado Pois podemos confiar Ele não deixa Os seus desamparados Ele sempre está ao lado Pois podemos confiar